Olá amigo pecuarista, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um relato da semana aqui no Paracatu Rural Semana nós tivemos aí três grandes eventos, segunda, quarta e quinta, realizando aí os leilões de gado de corte na região O mercado ainda segue aí com um pouquinho de passo atrás ainda Porque na verdade na semana passada nós fizemos, na semana retrasada, na última semana do mês de julho Um leilão maravilhoso, nós fizemos cinco leilões, espetacular os leilões de gado de corte E manteve a mesmo preço, porém o produtor rural ficou meio assim, meio atrás da moita Não sabe se investe, se não investe, não sei se ele comprou muito na semana anterior Mas manteve aí o Bizerro Nelor na faixa de 280, 275, 280 nesse patamar O Macho Nelor ficou aí na faixa de 250 reais, esse aí manteve mais ou menos o mesmo preço A Fema Nelor 230, a Bezerrinha A Vaca já teve um pouco mais de queda de preço, um pouco mais ofertada essa semana Na faixa de 190, 180 reais a rouba da Vaca E aí nós tivemos aí garrote entre 10 e 11 arrobas aí no patamar de 200, 215 reais Entre Macho Nelor e Macho, aliás, Macho Nelorado e Macho Nelor Chegando aí uma garrotada nesse patamar no preço de arroba O mercado ficou um pouco retraído essa semana Eu senti, eu senti, início de mês Era para ter um pouco mais Mas o que é que aconteceu? Eu acredito que deu, pelo fato que muitos dos nossos produtores rurais Comentaram comigo durante essa semana Foi justamente o seguinte Que ligava no frigorífico Ah, a escala é só para depois do dia 25 de agosto Só para depois do dia 25 de agosto Não sei que tipo de jogada é essa Que o frigorífico está querendo fazer Com os nossos produtores aqui na região Mas vamos tentar descobrir Vamos saber, vamos a miúdos, vamos saber o que é que vai estar acontecendo nesse mercado Mas acredito que deve ser um pouco mais de queima de estoque dos próprios frigoríficos Que tem os seus confinamentos Isso aí todos eles têm, entendeu? Preferem abater o deles primeiro Joga na escala de demanda os deles primeiro Para depois abater dos outros produtores rurais Isso é notório, é como se diz o outro É verdadeiro, então não tem condição de você sair fora disso aí Mas o mercado ainda continua firme, forte Eu acredito que o investimento ainda durante esse mês agora é muito bom Nós estamos aí no início de uma seca Está todo mundo já preparando para tratar Pastaria, todo mundo reclamando Ah, você não sabe fazer ainda para alugar Não, esses dias para trás o trem está todo mundo numa correria louca Mas eu acredito que o mercado ainda segue firme e forte Dentro dos patamares desses preços que eu acabei de passar para vocês Gente, da minha parte aqui, muito obrigado a todos vocês Que Deus abençoe essa maravilhosa semana que nós estamos entrando E fazendo aí umas bênçãos maravilhosas de comercializações Tanto no Gádio Corte, também no Gádio Elite Todo mundo que tem Aproveita aí, entre no nosso site CanalMCN.com.br Ou através do MCN Leilões.com.br Dá uma idazinha lá no Youtube Inscreva no nosso canal lá Você vai receber as notificações Dos mais de 12.500 pessoas que estão lá conosco lá Assistindo os leilões e acompanhando os leilões de Gádio Corte Que a gente realiza aqui no Noroeste de Minas Gerais Certo? Semana nós temos aí grandes eventos Dá uma passadinha nas nossas redes sociais E confira as oportunidades de bons negócios Gente, um abraço Segunda-feira nós estaremos de volta Com mais um Relato da Semana Aqui no Paracatu Rural Com mais um Relato da Semana